Foi uma luta muito rápida, como é que você fez isso? Então cara, eu treinei bastante para essa luta. Olá pessoal, eu tenho uma notícia incrível para compartilhar com vocês hoje. Nosso atleta de MMA de Barra de São João, Juninho Marques, acabou de ter uma vitória espetacular no último sábado, dia 22, na Rússia. Ele enfrentou a Lireza Shariati, um lutador russo, e saiu vitorioso no primeiro round, nocauteando seu oponente e garantindo uma grande vitória para o Brasil. Não é fácil entrar no octógono e enfrentar um lutador experiente de outro país, mas Juninho mostrou sua força e determinação. Sua técnica impecável, habilidade física e mental, foram o suficiente para superar seu oponente e sair com a vitória. Com essa vitória, tenho certeza que Juninho irá subir no ranking do MMA Nacional e Internacional, trazendo ainda mais orgulho para nossa cidade e para nosso país. Então, por favor, junte-se a mim em parabenizar nosso atleta Juninho Marques por sua grande vitória. Estamos muito orgulhosos de você torcendo por mais conquistas no futuro. Parabéns, Juninho! Parabéns!